Valeu pela sugestão do vídeo, já clica aí no botão gostei. Os piores gols perdidos do ano de 2021, começando com o Everton Cebolinha cabeceando debaixo da trave pelo Benfica. Sabe o Robert Lewandowski, aquele cara com o faro de gol mais avançado do mundo? Esse daqui, ó. O campeonato canadense vem um fortíssimo candidato a pior gol perdido do ano. Olha isso. E esse aqui do Ajax, que depois da conclusão da jogada, torceu pro juiz ter anulado. Só que tava tudo valendo. Outro candidato assim que vai estar certamente pelo menos no top 3 é esse jogador aqui do argentino júnior. O cara foi demais. O Bale recebeu uma bola alta na cara do gol contra a Itália no momento que o país de Galo estava perdendo o jogo. Aí ele encheu o pé de qualquer jeito e deu nisso aí. Sabe aquela bola que não quer entrar de jeito nenhum? Foi esse lance aqui do Bernardo Silva contra o PSG. Ele não poderia ficar de fora, né? Timo Werner do Chelsea. O cara é uma lenda. O Morata achou que o gol tava tão fácil pra fazer que ele tentou assim dar uma incrementada pra deixar a jogada mais bonita. Mesma coisa esse jogador do Bayern aqui. O cachorro com o gol já tava certo, tava tranquilo. Nem percebeu o zagueiro chegando atrás dele. Até o momento tá até difícil de escolher, né? Mas talvez o maior mito desse ano é esse cara aqui que veio do futebol belga. Aprecie.